Houve épocas em que nós, negros, tínhamos poucos direitos. Vem cá, tu não tá estudando no colégio sobre os lanceiros negros? No Nação dessa semana, continuamos a abordar a brava atuação dos lanceiros negros na Guerra dos Farrapos. Fábula de Porongos, uma história de resgate que mostra a força dos mestres griots. A liberdade que o negro buscava era mantida na república que surgira. É impressionante, filha. Como tu gosta das histórias do teu avô. Chegou o momento da história que eu tenho que falar sobre o massacre de Porongos. E não tem como dizer isso logicamente. Ataque surpresa e os negros desarmados. Nação, quarta, nove da noite.